Música Foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida É uma emoção única, quem é pai sabe o que é É muito trabalhoso, mas não tem coisa melhor nessa vida E não tenho palavras da sua Música Ele é divertido, legal e muito legal Música Música Quando a gente chega em casa, vê o filho sorrindo pra você Chamando de meu pai, agora eu com o avô, já estou na expectativa Da netinha vovô, a gente se derrete tudo Música Quando eu vi a minha filha nascer, só aí eu pude entender um pouco do que ele já sentiu a vida toda por mim e pelo meu irmão E como é gratificante ser pai, ser responsável por uma outra vida, ele realmente se dedica e ama a família dele Música Nem como definir não, ele é o homem mais sensacional do mundo, faz tudo pela família, é um amor muito grande que a gente sente, dele por nós e nós por ele também Música Eu digo que ele não é mais nem uma criança, ele já é um adultozinho, ele é muito inteligente, sabe discernir o que é certo e o que é errado e não tenho palavras para dizer Eu sinto amor, carinho e cuidado que ele me cuida Não tem palavra mais forte que vem agora que amor Feliz dia dos pais e muito carinho para ele Papai ama você Eu também Pai, você me ensinou como eu devo tratar a minha família, cuidar dela Como ser realmente pai da minha família Feliz dia dos pais Tenho certeza que você é muito mais, muito mais do que você às vezes pode imaginar, na verdade, pra mim Feliz dia dos pais 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 Feliz dia dos pais